Aproximar a administração municipal e a população. Esse é o objetivo do programa Prefeitura no Bairro. Uma grande oportunidade de você falar sobre o que o seu bairro precisa diretamente com prefeito, vice-prefeito e vereadores. E nessa sexta-feira, foi dia de atender os bairros Boa Vista e Lambari. Confira. O Prefeitura no Bairro é realizado toda sexta-feira e cada semana em um bairro diferente. E é uma oportunidade para os moradores estarem mais próximos dos órgãos públicos e assim resolver questões que em outros momentos seria mais complicado. A Jaqueline foi uma das moradoras do bairro que aproveitou este momento. Porque às vezes a gente trabalha, não tem tempo para correr atrás das coisas, né? Um evento assim que já tem tudo aqui, tem PTU, tem educação, tem saúde, tem obras. Aí muitas pessoas vêm aqui, já são atendidas e já resolvem logo de imediato. E ajudam muito a população. Eu mesma que eu vim resolver, fui bem atendida e eu agradeço pela oportunidade que eles me deram. O evento desta sexta-feira foi realizado no Salão da Igreja Metodista Wesleyana e contou com a participação de vários moradores do bairro. Nós apresentamos este momento aqui e oferecemos este espaço para que atenda a comunidade aqui do bairro. Quando foi pedido a mim este espaço, nós não relutamos em nada e quisemos fazer a abertura porque eu acho louvável esta iniciativa da prefeitura nos bairros fazer este atendimento bem próximo da sociedade. Então acredito que as soluções e as respostas que as pessoas precisam estão aqui e garantiram que não há enrolação, que sempre estão aqui para resolver. Então é muito boa esta iniciativa. Eu vejo isso aí com bons olhos, vendo a prefeitura ou o poder executivo perto aí da população para atender este momento.